O Saber Direito desta semana é sobre direito processual para licitações. Apresenta impugnações, defesas e recursos, processos em controles internos, processos em tribunais de contas, processos em defesa concorrencial e ações judiciais. O professor é o advogado e especialista em licitações e contratações públicas Jonas Lima. Olá, estamos de volta no Saber Direito com o tema direito processual para licitações. Nesta segunda aula, iremos abordar especificamente os processos em órgãos de controle interno nessa matéria de licitações. A primeira ideia que tem que se considerar nesse ambiente de controle interno é como é que o controle interno trata das licitações. Ele age imediatamente, ele age a pedido de alguém, age de ofício em qual limite de competência ele pode agir. Então, esse universo é o que a gente vai tratar e também o interesse. Ele serve para proteger o interesse de quem? Em termos de requerimento do particular? E ele visa quais interesses? Essa abordagem prática do passo a passo do controle interno no tema do direito licitatório. A base de controle interno é prevista na Constituição Federal, artigo 74. A previsão de controle interno, então, nasce do 74 da Constituição Federal e é detalhado em regramentos específicos, seja na área federal, seja na área estadual, distrital. E isso tem diferença de regulação, então, não só em leis, como decretos e algumas normas administrativas. Então, eu preciso contar a origem do controle interno, fazendo uma referência essencial que se tenha o caso mais conhecido e que deu os moldes que hoje se tem nas controladorias e corrigidorias no Brasil todo, que é a figura da CGU. A CGU foi criada pela medida provisória 2143-31 de 2001, abril de 2001. A CGU foi criada como um órgão que era um auxiliar da presidência da República com o status de ministério para fiscalizar, controlar os outros ministérios. E essa ideia surgiu com o momento em que se pedia que se criasse algum instrumento mais eficaz e ter a visão completa da administração pública e não controles internos separados em cada órgão e de um jeito desconexo. Então, a figura da CGU apareceu realmente de forma inovadora para dar essa visão macro, no caso, ao presidente da República em relação ao ambiente de todos os seus ministros e os órgãos que estavam abaixo deles na questão de hierarquia. Então, surgiu a figura da CGU como órgão central de controlar, fiscalizar, monitorar, gerenciar dados, inclusive com conclusões que pudessem formular possíveis normas administrativas, regulamentares e, eventualmente, até proposições legislativas. Então, essa figura centralizada foi uma inovação com o nascimento da CGU em 2001. A CGU, a Controladora Geral da União, ela foi concebida para a parte de licitações, e aí eu vou focar, então, para o tema do curso, não para que fosse um órgão que invadisse competência, porque ele não poderia. Ele seria, então, um órgão de controle para verificar a conduta de quem tem a sua competência própria de conduzir o processo da licitação e da contratação em um segundo momento. E agora, exemplo prático, se uma licitação de um ministério, de um Ministério da Saúde, mas de uma unidade de um Estado específico, tem uma notícia de irregularidade, algum licitante questionou, o que acontece? O condutor da licitação, seja um pregoeiro, seja até uma comissão de licitação, se fosse outro, um objeto que é de concorrência, por exemplo, veja que tem a competência legal para aquele ato, aquela autoridade, naquele regramento. Mas o ministro da CGU, recebendo a informação, ele mandaria, nesse caso, um aviso ao outro ministro, o ministro da Saúde, que repassaria informações subordinadas até a origem do fato e pegaria essas informações de volta, transmitindo ao ministro da CGU sobre o relato do que se constatou daquilo. Se é verdade o que foi falado, o que foi apurado, as medidas adotadas, se alguém não foi punido também, porque o ministro da CGU poderia avocar processo da origem, inclusive tomar medidas disciplinares contra o servidor lá embaixo, lá na primeira, vamos chamar de primeira instância, porque ele está na origem onde o fato aconteceu, tem todo o processo de revisão para a disciplinar ser aplicada. Mas essa foi a ideia, um órgão de fiscalização, não invasivo da competência dos outros. Ele é um órgão de fiscalização em termos macro. Ele fiscaliza, controla, gerencia, e a figura da vocação, ela tem uma particularidade interessante. Ela parte do pressuposto de que, se a pessoa não agiu com os procedimentos, por exemplo, da lei 866 de apuração de algum fato e penalização de alguma empresa, com a penalização da lei de servidor público federal, que deveria ter tomado a providência contra o servidor em uma licitação e não tomou. E aí, a CGU teria o poder de avocar esse processo para punir tanto o servidor como a empresa, um licitante que tenha praticado alguma coisa ilícita naquele procedimento da licitação. A diferença da CGU na origem é que ela nasceu como um órgão baseado em Brasília e ainda com pouca visitação eram escolhidos, por exemplo, os órgãos para inspeções eventuais por sorteio, inclusive municípios que trabalhavam com verbas federais, mas era basicamente feito à distância. Hoje, a CGU se expandiu com a presença mais ativa em todo o Brasil e isso foi decorrente do nascimento dos primeiros concursos que foram feitos. A CGU foi um órgão recente, um órgão criado com estrutura mínima e que não era dele, é uma estrutura de uma junção de vários órgãos, como o Ministério Público, alguns requisitados, a AGU, Ministério do Planejamento e outros ministérios, enfim, compondo um mix de pessoas que deram a base e a estrutura até surgir o primeiro concurso. Os procedimentos da CGU foram mais detalhados e a estrutura ampliada no advento de sua nova regulamentação no ano de 2003. Isso aconteceu com a Lei 10.683, competências mais detalhadas, estrutura mais aperfeiçoada e, então, ela passou a ser uma estrutura muito, muito mais presente e isso em quantidade de pessoas e procedimentos, regulamentação já melhorada para a atuação a nível de Brasil, na administração pública do Executivo Federal, especificamente, mas com a presença, inclusive, indo aos locais de forma mais eficaz, com capilaridade maior. Uma pergunta que aparece agora, a mudança recente na CGU, ela transformou o que na prática? E agora a gente tem a lei, a Lei 13.341, em que a mudança básica percebida por todos foi que a antiga CGU hoje tem o nome Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, mas a base da atividade da CGU continua a mesma. A CGU continua com os mesmos procedimentos das auditorias, continua com os mesmos procedimentos disciplinares e procedimentos contra as empresas também, continua a base de divulgação de licitantes punidos, a base dos seis cadastros de empresas que são as inidôneas e suspensas do direito de licitar, que compila dados da área federal e também acrescenta dados da área dos estados, dos municípios, do DF. Então, o trabalho da CGU, apesar dessa última mudança de 2016, ele não foi exatamente alterado nesse sentido. A eficácia, a amplitude de ação da CGU, as rotinas, basicamente a mesma formatação. E continua, então, a presença constante, plena, a nível de Brasil, embora tenha essa mudança de terminologia, mas isso não impactou nas atividades. A respeito da provocação do interesse de um licitante, a matéria de licitação, como seria abordada por um órgão de controle como a CGU ou outra controladoria ou corrigedoria a nível de Estado, município, DF? Isso nasce, na verdade, do artigo 113 da lei de licitação, em que permite que alguém faça a provocação do controle externo, e nesse caso do controle interno, para alguma matéria que tenha relação, por exemplo, com um processo licitatório que tem uma fraude, um prejuízo a dinheiro público, um ato de corrupção. Então, isso nasce também do artigo 113, porque o 113 dá a porta para essa provocação do controle interno. Mas isso não impede que, pela lei própria dela, da CGU e das outras controladorias e corrigedorias a nível de Estado, município, IDF, que elas tenham o poder, dever de exercer, pela sua regulamentação, aquele dever de ofício de apurar situações. Então, hoje, as controladorias são provocadas por uma simples notícia, ela pode iniciar um processo de apuração, ela tem dever de apurar situações, e ela pode ser provocada pelos particulares, sim. E aqui, no caso de licitação, o artigo 113 da lei 8666, fala expressamente, prevê expressamente, a via de provocação desse controle interno nas matérias de licitação. Qual o foco para o trabalho em controle interno ligado a licitações? O controle interno ligado a licitações, ele não pode ser encarado como meio de defesa do particular para obstaculizar uma licitação, como se fosse um meio paralelo, sem despesas, sem custas, custas processuais, sem despesas processuais, como o caso de ir para a justiça, provocar administrativamente, então, a via de controladoria e corrigidoria em busca de interesse particular. Isso não é exatamente eficaz e rápido nesse sentido de interesse privado, porque o procedimento das controladorias e corrigidorias, ele parece mais longo, um pouco mais complexo e até mais profundo. E ele tem que ser encarado de outra forma. Ele é o exercício do poder de controlar, de provocar o controle por um particular qualquer, mas não com foco do seu próprio interesse, interesse do particular, e sim do interesse da coisa pública. E uma vez iniciado o processo, você que provocou não será o titular daquele processo, não pode conduzir. Você provoca, mas a controladoria tem dever de ofício de dar seguimento àquela tramitação. A matéria de licitações e contratos, abordada em nível de controles internos, ela tem uma característica. Ela serve para fins de controle daquele ato, para verificar se a conduta está correta, repetindo, não invadindo a competência de quem está praticando o ato, mas verificando se ele não está em desil de conduta. E a compilação de repetição de erro, de informações, a nível de Brasil, permite, inclusive, a formulação de regras administrativas para melhor disciplinar as licitações públicas. Isso é uma coisa que decorre de auditorias, de levantamentos, que averiguam ao nível de Brasil determinadas contratações, por exemplo, na área de tecnologia da informação, na área de terceirização de mão de obra, seja na área de obras, na área de obras, especificamente. E aquilo é usado para provocar a criação de normas e manuais, por exemplo, de boas práticas. Então, existem, assim, os manuais de boas práticas que a CGU edita, exatamente porque se verificou o que se errava, o que se acertava em licitações, e foram produzidos esses documentos como guias de condutas dos agentes públicos. Essas publicações, que são, na verdade, manuais de boas práticas a serem adotadas na administração pública, são guias para o licitante interessado utilizar, inclusive, precedentes de, eu vou chamar de jurisprudência administrativa da CGU, para provocar, sim, o exercício de um direito de petição, que é genérico, para que o órgão público apure uma situação em licitação, novamente, não em defesa do seu interesse particular, mas com foco no ato da licitação, no ato administrativo, e com um detalhe interessante, respaldado no que a própria CGU ou a outra controladoria tenha emitido, em termos de manuais de boas práticas, que já dão a base, o norte das condutas que devem ser seguidas pelos agentes públicos. Então, todo o material, aquele arcabouço de informação que as controladorias produzem, são fontes de informação a serem utilizadas pelos competidores do mercado, os licitantes, exatamente quando percebem a conduta de um licitante que está incorrendo em algo desonesto, algo irregular, algo ilícito, desconformidade com a lei, e os manuais são a base para fazerem essas provocações. Então, é um meio de provocação bastante interessante. Você pega a coerência com o que aquele órgão de controle pensa e faz a devida provocação. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Quem tem legitimidade para provocar a atuação de controle interno em matérias de licitações? O controle interno pode ser provocado por um servidor público do próprio órgão, e aí o controle interno tem a presença em cada órgão também, não apenas o controle interno a nível do órgão que gerencia isso a nível de Brasil, eu estou falando do controle interno em cada órgão, porque ele é partido de um sistema integrado. A presença do controle interno vai estar em cada órgão, e também no órgão central de controle interno, no caso da CGU, as corrigidorias, as controladorias, os estados, municípios e o distrito federal. Quem pode provocar? Um servidor que está no curso dos atos de um processo de licitação, ele próprio pode provocar a atuação do controle interno no órgão dele. Também, uma notícia sobre aquela licitação a respeito de um licitante que está uma conduta fraudulenta para a justiça da administração pública. Nesse caso também, ou o órgão de controle interno pode agir de ofício naquele órgão e já iniciar um procedimento de apuração de informação que recebeu, até pela notícia de imprensa, ou daquele servidor provocando, ou o próprio órgão de controle interno tomar aquela atitude, ou de uma denúncia de um cidadão qualquer, sem vinculação com o processo de licitação, ou ainda de um interessado e um outro participante da mesma licitação, seja pessoa física ou jurídica. Então, a legitimidade, na verdade, como se trata de um órgão de controle, ela é mais esparça. Ela, desde o dever de iniciar os processos pelos próprios servidores, os outros servidores, os que são, por exemplo, hierarquicamente responsáveis por apurar os fatos, eles têm que dar notícia ao controle interno. E seja também dos que estão lá. E, por último, também pode ser uma provocação que parte do próprio órgão central, que é a Controladria Geral União Corregedoria, dos estados, dos municípios, em face de uma denúncia que recebeu, por exemplo, de ouvidoria. Então, hoje existe a ouvidoria, se você provoca aquela situação, como até um anônimo, porque eu vou chamar anônimo no seguinte sentido, eu trouxe um fato que é relevante, quero denunciar, mas eu quero preservar a identidade para evitar alguma perseguição. Uma das regras básicas é que, ao usar essa via de fazer uma denúncia na Controladria Geral União, outro órgão desse tipo, você terá a identidade preservada exatamente para que você se afaste, você dê notícia do fato, aquilo que você trouxe vai ser apurado, e a informação reservada do seu nome, dos seus dados, vão permanecer. A informação vai permanecer, mas não será passada a autoridade, por exemplo, que será investigada. O que chega na ponta vai ser a informação com tarja, a tarja preta, os dados não serão apresentados, mas a apuração vai ser iniciada, preservando-se a identidade do denunciante. Então, na verdade, são vários legitimados. E um detalhe, pode acontecer uma provocação de um Tribunal de Contas em fase da Controladria Geral da União, pedindo que se apure a nível de controle interno. A situação pode ser apurada nas duas esferas. E pode acontecer essa provocação também de outro órgão de controle. Então, o exercício de a legitimidade é bastante amplo. O exercício dessa provocação do controle interno em outros órgãos, por exemplo, do Judiciário Legislativo, como ela é feita? Então, nesse caso, da mesma forma que o Poder Executivo tem a controladoria, as corrigidorias a nível estadual, federal e municipal, os Poderes Judiciários Legislativos têm estruturas similares. Então, hoje existem as controladorias e corrigidorias, e, basicamente, a figura para o Legislativo e para o Judiciário são as corrigidorias. E, nesse caso das corrigidorias, veja que existe uma coisa similar. Todas essas estruturas de controle interno vão estar presentes em órgãos do Judiciário com a mesma função administrativa. É órgão do Judiciário, mas a apuração, a punição, a sanção, são processos administrativos, inclusive sujeitos, no caso da área federal, há procedimentos básicos da Lei 9784, que é a base de processo administrativo, não pode ser desconsiderada, embora tenha até procedimentos específicos para o trabalho de uma corrigidoria, no caso do Judiciário Federal, é preciso preservar regras básicas que têm nascimento aonde? Na Lei 9784, que diz os deveres da administração, os direitos de quem é interessado, quem pode ser parte, como as provas são produzidas, quais são as questões de busca de provas em outros órgãos públicos, que direito é esse, o dever de motivar. Todo esse regramento e o direito de motivar e o direito também de, não apenas isso, ter a ciência da tramitação dos atos de processo, tudo isso está ligado ao ambiente das controladorias, das corrigidorias, também no Judiciário e no Legislativo. Então, hipoteticamente, se você tem uma situação no Legislativo Federal, no Judiciário Federal, e você quer provocação do controle interno nesses órgãos, isso é muito incomum do cidadão e dos outros solicitantes, mas isso, teoricamente, pode ser feito. Então, uma coisa meio curiosa, quase não se fala disso. O controle interno pela CGU para coisas ligadas a licitações do Executivo é bastante comum que se fale, mas quase não se fala dessa outra via. Provocar o controle interno do Executivo é comum. Provocar o controle interno do Judiciário Federal quase não se fala, porque não existe a figura tão propagada, tão divulgada, mas ele existe. Então, o controle interno do Judiciário é um meio de controle das licitações e o do Legislativo também. O que precisa ficar lembrado e ter em mente, novamente, é que ele não serve para a defesa do seu interesse, mas ele poderá ser provocado e vai ter a mesma questão do poder dever de agir e o processo não será titular ou particular, o processo será daquele órgão de controle. Mais especificamente, agora, sobre a questão de procedimentos dos órgãos de controle interno. Quando o órgão de controle interno promove, por exemplo, uma auditoria em relação a um contrato ou a um grupo de contratos de um mesmo objeto ou de um período determinado, determinado, aquele órgão público pode, em razão do que constatou, determinada devolução de valores, determinada anulação de alguma licitação, determinada reversão de alguns atos, isso é bem comum. Só com um detalhe, a nível de auditoria, isso não fica aberto para o público, porque isso ainda está sendo considerado um trabalho dos técnicos da área de produção de provas de instrução do processo. E quando a auditoria chega a uma conclusão, por exemplo, de que uma empresa apresentou uma planilha em que ela, na hora de executar o contrato, ela se transforma em algo mais anti-econômico do que parecia, parecia econômico na licitação e vai ser, na verdade, anti-econômico, na hora de executar o contrato, ela pode mandar reverter pagamentos e mandar devolver valores, ressarcir, cobrar da empresa, e pedirá, não, ela vai determinar que a pessoa que é responsável, agente público, na origem, faça esse ressarcimento, cobre esse valor da empresa, da empresa que era contratada e causou dano ao patrimônio público, a dinheiro público. Nesse caso, o procedimento de auditoria é apenas um deles. Existe também uma denúncia, uma denúncia que pode ser feita pela via de cidadão, de ouvidoria ou de empresa, e veja que, nesse caso, lembra o seguinte, você passa a informação e você não é o dono do processo, então, muitas vezes, você não terá acesso. Enquanto a auditoria é um trabalho interno da corrigedoria, da controladoria, no caso de uma denúncia, você leva a informação, mas você pode ficar de fora do processo. Então, muitas vezes, você terá acesso negado, a informação será considerada restrita, às vezes, sigilosa, e, em alguns momentos, pode achar isso estranho. Dependendo da situação, talvez seja necessário você provocar, tanto pela lei de acesso à informação, como pela lei de processo administrativo, provocar a controladoria, a corrigedoria, para ter acesso à cópia, para saber da ciência da determinação dos documentos, porque isso é um direito que você tem, de saber a informação. Mas, lembre, o processo, se tiver relação com o que você está trazendo e a sua pessoa, você precisa e tem essa legitimidade, esse interesse de intervir no processo. Mas, se você trouxe a notícia e você não tem relação, não vai ter interferência com aquele direito específico, você provavelmente não fará parte do processo. O processo vai continuar restrito, talvez não consiga até a cópia simples, você pode não conseguir em razão da apuração que estão fazendo, o que não é de seu interesse, porque você não terá impacto com a decisão. No caso de um licitante, por exemplo, de um outro competidor, talvez tenha impacto e ele, então, ganha a legitimidade, porque o reflexo daquilo que vai ser decidido pela controladoria vai esbarrar na licitação em que ele está fazendo parte. A matéria, então, de licitações abordada pelas controladorias e corrigidorias tem a particularidade de um processo que se inicia e você não consegue desistir. Uma vez provocada a ação do controle interno, não há como fazer o que se faz na via judicial. O mandato de segurança, eu tenho o poder, uma prerrogativa de desistir e, inclusive, no caso do mandato de segurança, não tem nem honorário de sucumbência. No caso de ação ordinária, tem que ter a concordância da outra parte e vai ter, sim, consequência de honorários. No caso da CGU e das outras controladorias, o processo de controle interno vai precisar existir e vai correr. Não há como parar por vontade do particular ou do nanossiante, porque, provocado o controle interno, ele tem que seguir o processo inteiro, finalizar, decidir se o ato é lícito, se é prejuízo, se deve ressarcir, o que tem que ser adotado de medida nas próximas licitações. Então, o controle vai agir sozinho. Deu início e você vai, agora, você vai seguir, pode peticionar, vai seguir acompanhando o que pode também ser feito, pode pedir informações, extracionamento de processo, como se pede pela lei de acesso à informação, mas você não será parte, por exemplo, se você não tiver ligação com aqueles fatos, para ficar peticionando e requerendo direito de recurso, porque o processo não tem relação com a sua situação. Se tem interesse em relação à sua situação jurídica, você vai ter um impacto com aquilo, você precisa e tem o direito e será parte do processo. O que é preciso para que uma empresa ou uma pessoa física tenha parte do processo de controle interno? quando o assunto é licitações. Na verdade, isso será resolvido com a aplicação da Lei 9784. Ela tem expressamente a previsão de que, se você terá um impacto em seu interesse jurídico, vai ser, aquele interesse vai ser afetado, você precisa pedir, você tem interesse e tem legitimidade. Você pede e demonstra, eu tenho legítimo interesse de intervir, porque o resultado do que fizerem nesse processo vai impactar na minha empresa. E isso vale para os dois lados. Por exemplo, se uma matéria de licitação é trazida com um conflito entre dois licitantes, não que seja objetivo do controle interno ficar tutelando o interesse de dois licitantes particulares, brigando entre eles, numa briga comercial, não é esse o entendimento, não é essa a visão do órgão de controle interno, não é para isso que ele serve. Mas os dois têm um determinado interesse, porque o impacto do que o primeiro tratou pode ser para ele uma mudança na posição da licitação. O impacto de uma empresa acusada na licitação é se defender. Então, ela tem o direito de defender tanto suas ideias como a parte de documentação, como se defender de uma eventual pretensão de penalidade. Então, nesse caso, é um exercício do direito à contraditória em plana de defesa, que é a matéria constitucional. É um exercício também das prerrogativas da lei 9784, que é o direito de ser parte, o direito de produzir provas, o direito de pedir que provas sejam buscadas em outros órgãos públicos. Isso é uma coisa pouco falada, mas é o meio de produção de provas que vai caber ao órgão que está conduzindo o processo, a instrução do processo de buscar aquelas provas. Então, se o licitante explica, por exemplo, eu estou chegando aqui perante o órgão de controle e como meio de produção de prova, que é um direito assegurado pela lei 9784, eu estou requerendo que se faça a busca de cópia do processo que existe em um outro ministério, em outro arquivo, em outro órgão. É dever de ofício buscar essas provas, porque assim está na lei de processo administrativo federal. Então, produção de provas e direito à manifestação sobre os temas tratados, os argumentos tratados e as provas apresentadas. É um direito e um dever que a lei 9784 junta para o controle interno e para o interessado, que tem legitimidade de intervir. A nível de recurso, a controladoria, as corrigidorias, possuem então o que especificamente previsto. Na verdade, isso vai ter uma diferenciação muito grande. Então, hoje o regramento, se forem observados os regimentos internos das controladorias, corrigidorias, vai ter uma diferença, uma diversidade de regras. Mas uma coisa é elementar. Quando uma auditoria tem um resultado que é desfavorável à uma empresa, por exemplo, anular a licitação e devolver valores de um milhão, dois milhões, três milhões de reais, isso impacta na vida da empresa e pode fechar a empresa. Então, aquilo tem que estar passível. Primeiro, do exercício do direito de petição durante o processo, quando a conclusão ainda for ser formada, porque uma coisa básica da lei do processo de administração federal que se aplica aos controles internos é que, antes da tomada de decisão, o interessado, quem será impactado, pode produzir provas, pode apresentar alegações e as razões que ele apresenta, as alegações, devem ser analisadas antes da tomada de decisão. Então, ele tem o exercício de defesa no momento inicial e ele terá o exercício também de defesa na parte da recursal, como em qualquer outra situação. Vamos agora à próxima pergunta. Quais são os limites de atuação dos órgãos de controle interno nas licitações? Os órgãos de controle interno possuem uma limitação até por questão de competência. Competência, além de ser irrenunciável de quem está conduzindo um ato, por exemplo, no curso de uma licitação, ele não pode renunciar e ele tem que concluir com a sua competência de praticar os atos no processo licitatório, porque ele não pode abrir mão daquilo. Ele deve concluir o processo. E o órgão de controle interno, ele, na verdade, tem o limitador de competência para que ele não substitua aquela pessoa, e sim averigue o desvio de conduta da pessoa dos atos praticados. Então, veja que a limitação do órgão de controle interno está no sentido de que ele não pode ir ao ponto de substituir aquela pessoa, e sim de revisar os atos para prevenir dano a erários, situações prejudiciais, ilegais, que, no fundo, causam impacto no interesse público, dinheiro público, e esse é o outro lado. Esse é o foco, mas ela não pode agir naquele primeiro momento do ato, ela não pode substituir. O que é que o órgão de controle interno faz na revisão dos atos? Ele não estará fazendo o exercício, por exemplo, de um recurso do recurso. Isso não existe. Na verdade, ele estará fazendo o exercício do poder dever de anular os atos da administração. Isso é matéria simulada no Supremo, matéria bastante comum da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, dos outros tribunais de contas. É um mero exercício do poder dever de corrigir os seus atos, revisando o ato daquele agente público, daquele processo específico. Então, a atuação do controle seria o quê? Verificar a legalidade do ato, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, exercer esse controle, pode ser financeiro, de tudo relacionado àquela licitação, o impacto dela na parte de despesa do órgão público, se foi planejado, se não foi bem planejado, mas ele não pode substituir. E o que pode ser feito, então, é o quê? O exercício do poder de fiscalizar e de corrigir e mandar desfazer os atos. Mas, às vezes, é que, primeiro, precisa respeitar a competência daquela autoridade. Se não exercita a competência que a pessoa até está em seu próprio lugar, na sua competência regulamentar, mas exerce algo fora da lei, pratica um ato fora da lei, a competência da controladeira vai ser mandar corrigir o ato, invadir a competência de quem praticou o ato. Agora, é interessante uma abordagem sobre a força das decisões desses órgãos de controle em matéria de licitação. E também, o lado prático, o tempo dessas demandas, dessas provocações. Se você compara um mandado de segurança em que você consegue uma decisão até imediatamente de um regime de plantão na véspera ou no momento em que a licitação vai ser iniciada, você não pode ter essa abordagem no órgão de controle interno. Porque os procedimentos são muito mais complexos e com estruturas que envolvem várias pessoas de áreas diferentes. E um processo, ele pode ser mais profundo na apuração, mas ele é mais demorado e mais detalhado em termos de instrução, de prova, de medidas que serão produzidas. Então, é uma via um pouco diferente. Então, nesse caso, não é um meio para o licitante usar a qualquer momento, para qualquer coisa. Ele tem que ter o foco em interesse público e tem que ter essa visão de que não é para o interesse imediato dele. Nesse caso, existe uma particularidade que é muito perguntada. E qual é a força que esse órgão tem de mandar, até onde ele vai, por exemplo, de mandar e de punir em termos de licitante e dos outros licitantes? Como é que ele exerce esse poder de mandar, de executar também o que ele decide? Seria a força das decisões de um órgão de controle interno. Nesse caso, veja que existe previsão legal tanto de avocar como até de punir. Então, os órgãos de controle interno podem punir o servidor que não fez, o servidor que está acima dele hierarquicamente, que não fiscalizou e que não deu início ao processo de punir o servidor daquele órgão de origem, pode punir a empresa se o órgão de origem não fez. Então, ele tem um poder muito forte o controle interno no sentido de que se o órgão de origem lá não fez ou até o controle interno no próprio órgão, não estou falando o órgão central de controle interno apenas, eu digo o controle interno do órgão onde aconteceu o fato. Se a pessoa que tem a competência para praticar os atos, praticou de forma ilícita se causou um prejuízo, se uma empresa privada foi beneficiada, o controle interno ali já tem o poder de ver de agir e a força para determinar ou a auditoria ou uma revisão de ato naquele próprio local. A parte que é do controle central, no caso, o controle da União, com a regidoria geral nos estados, nos municípios, ela também tem um poder muito forte, inclusive ela retira, se for feito um mapeamento, retira servidores públicos, hoje são milhares listados no site da CGU, por exemplo, foram servidores que foram demitidos ou foram exonerados por conclusões de procedimentos ilícitos na condição, inclusive de licitações. Também, da mesma forma, licitantes, existe um cadastro de licitantes suspensos e idôneos punidos a nível de Brasil em que a CGU ela tem poder de punir, porque o órgão de origem não puniu. Então, essa aplicação de sanções à empresa é relevante e ela tem força e é para ser executada. A única coisa que a CGU não consegue fazer diretamente é executar a nível de cobrança de valores, porque cobrança de valores a CGU não é o órgão que chega e tem legitimidade para ir à Justiça Federal, por exemplo, e cobrar o resacimento de um valor de superfaturamento de sobrepreço em um contrato administrativo. Então, nesse caso, nesse caso, algum prejuízo, alguma coisa de dono horário precisa ser trabalhado com a AGU. Então, o órgão de controle interno provoca a Advocacia Geral da União, se for na área federal, provoca a Procuradoria de Estado do Estado, Procuradoria do Município para tomar as providências judiciais a fim de ressarcir um débito se alguém intimado por aquele órgão de controle interno não pagou, recebeu a intimação, passou o prazo, não cumpriu, o ofício chega para a pessoa dizendo que você tem que pagar, você tem esse cálculo, esse planilhamento, essa atualização e deve pagar em 15 dias, por exemplo. Se não surtiu efeito, não tem alternativa a não ser passar para o órgão que tem a legitimidade para a cobrança judicial daquele valor. É bastante similar ao que tem formato no TCU, em que o TCU não executa na justiça o valor. Na verdade, a AGU irá executar esse valor se a questão é de ressarcimento e não foi cumprido o que foi determinado na decisão administrativa. Existe ainda uma questão interessante em termos de controle interno que significa o momento em que a pessoa interfere nessas imputações de débitos, por exemplo, de ressarcir valores ou então do desfazimento de atos de licitação. Em um primeiro momento, eu quero fazer a comparação do que eu já falei anteriormente sobre a auditoria, mas agora de um outro foco. A auditoria pode nascer e tramitar e chegar até o seu final e ter uma conclusão, por exemplo, de adonar uma licitação de mandar devolver valores sem a sua presença em nenhum daqueles momentos, porque a auditoria era feita considerando um processo que estava apurando a situação internamente no órgão. O problema é que esbarra na empresa e a empresa tem que ter as garantias desde as constitucionais preservadas, ampla defesa contraditória, então, desde o início. Nesse caso, às vezes, o controle interno causa alguns prejuízos se não chamar o interessado no momento mais brejo possível. Por exemplo, provas são produzidas e etapas são concluídas e se chega, então, ao fim de um processo que é uma auditoria e se tomar uma decisão e se chegar a uma conclusão sem que a empresa pudesse mostrar o outro lado dos fatos, pudesse trazer documentos que mostram uma outra verdade, se existem essas diferenças de afirmação do que alguém diz e do que outra pessoa diz. Então, pode ser que a falta da presença da pessoa na auditoria cause prejuízo ao processo. O que se verifica é o seguinte, as auditorias, na grande maioria terminam e chegam às conclusões para mandar desfazer um ato. Pode ser um processo listatório, pode ser uma devolução de valor também que tem que ser feita e se chega num momento muito tardio para a empresa. Se isso acontecer, a providência da empresa tem que ser pedir. Então, chegou-se a auditoria, eu não fiz parte do processo, eu quero exercer um direito de me defender. Primeiro, eu quero ver o processo que me defender como se eu estivesse no primeiro estágio. E eu não quero que isso já seja recurso, eu quero que tenha a característica da defesa prévia. As conclusões que a área técnica tomou, então, foram essas. Eu quero falar sobre isso e vocês, então, vão decidir de verdade se não me cobrar ou não. Da decisão tomada caberia, então, o recurso em seguida. Sempre é preciso respeitar uma defesa em um momento seguinte, depois do ato praticado, que é a fase recursal. Então, isso é indispensável. Não dá para ter um momento único de defesa, porque senão você restringe elementos que são previstos em ritos da Lei 9784. Por exemplo, receber ciência do processo, das informações de processo, produzir as provas, apresentar alegações, requisitar diligências e provas e até perícias, se for o caso, todo esse material ser analisado, chegarem as decisões e só depois se abrir a fase de processo recursal. Então, é importante ter esses dois momentos. Ainda que a empresa tome conhecimento somente com a auditoria já concluída, é preciso pedir, dar o direito de defesa como se fosse ao ponto zero de produzir qualquer prova que ela queira e, então, tomar a decisão e, no momento seguinte, exercício do direito recursal. Vamos agora à nossa última pergunta. Decisões de órgão de controle interno vinculam ou interferem em decisões de outros órgãos de fiscalização? Na independência dos poderes do artigo 2º da Constituição Federal, é uma coisa elementar, executivo, legislativo, judiciário, e, então, isso já dá uma resposta de que as apurações sobre um fato relacionado à licitação podem ocorrer em paralelo. Você tem uma apuração sobre a mesma licitação pelo Tribunal de Contas da União, pela concorredoria de um, por exemplo, de um Estado, se existe um convênio com verbas federais e estaduais, ao mesmo tempo pode ter em relação ao mesmo contexto, mesmo contrato, a apuração da CGU também na área federal, então você fica com situações paralelas, mas é porque exercício de controle totalmente separado, poderes independentes e até esferas diferentes. Veja, pode acontecer um convênio federal, verbas federais e verbas estaduais, em que o TCU apure o assunto como auxiliar do legislativo no controle externo, ele tem o poder e deveria agir, o controle interno dos recursos federais pela controladoria da União, na parte do convênio em que é das verbas federais que deveria ser aplicada usando o licitar, fazendo a licitação, e não foi feita, por exemplo, e a parte da verba do Estado, em que aí o órgão similar ao congêneres que é a controladoria do Estado vai empreender a apuração própria, sem prejuízo do Tribunal de Contas daquele mesmo Estado, como tem uma parte de verba estadual, também empreender uma apuração sobre a verba estadual porque ele é o Tribunal de Contas do Estado, auxiliar, então, da Casa Legislativa, exercício de quê? De controle externo a nível do Estado. Então, uma mesma situação de um convênio entre Estado e União com licitação que pode envolver um misto de verbas federais e estaduais, pode desencadear a ação de quatro órgãos de controle. Tribunal de Contas da União porque é ligado ao Legislativo, controladoria da União, por exemplo, por estar ligado a uma verba repassada por um ministério, é um órgão de controle interno, é um ministério com igual hierarquia em relação aos outros, um ministério que fiscaliza outros ministérios, basicamente, e a parte do Estado, a verba estadual, se for de uma Secretaria de Saúde do Estado tem a pertinência para ser apurada a nível de controle interno em último grau, o órgão central que seria uma controladoria do Estado, por exemplo, e do lado de contas do Estado, que é o auxiliar da Casa Legislativa terá a competência dele também, porque ali é controle externo mesmo, com quatro órgãos apurando a mesma situação, e isso é bastante comum. Então, não vincula. O que acontece na prática, para concluir essa abordagem, é que muitas vezes a conclusão de um órgão como o TCU chegando à CGU tem impacto relevante, porque as provas podem já estar produzidas, provas, decisões bastante adiantadas, ou vice-versa, conclusões da CGU podem chegar ao TCU. Então, isso é interessante, um não vincula o outro, mas as informações produzidas e provas produzidas podem se comunicar e podem interferir dessa forma, não vinculantes, até decisões diferentes, um arquivamento no TCU em prosseguimento de apuração na CGU, ou um prosseguimento na CGU e um arquivamento no TCU, depende do que se produziu de documento, de prova, de abordagem de pessoas ouvidas, até depoimentos tomados, então, isso é que causa diferença, mas os processos são desvinculados. Uma última informação a respeito do controle interno, ligado a a outros órgãos de fiscalização e controle, é que, especificamente, constitui uma obrigação do controle interno levar ao conhecimento do controle externo as informações com as quais ele se depare em relação à ilicitude, dano erário, então, ele é obrigado ao controle interno a dar a notícia ao controle externo sobre isso e ele tem a questão também de auxiliar. Se o controle externo está pedindo, precisando de informações para uma apuração, o controle interno deve providenciar provas, buscar provas, buscar informações, realizar procedimentos para dar esse suporte ao controle externo. Na verdade, é um auxiliar essencial em algumas situações. O controle externo, muitas vezes, requisita provas e informações que somente o controle interno está sabendo da ciência onde ele consegue buscar determinadas provas que o controle externo precise. Então, é uma obrigação colaborar com o controle externo. Essa particularidade também precisa ficar clara. Bom, então, feita essa abordagem do controle interno nas matérias de licitações, podemos fazer o seguinte resumo. O controle interno é exercido de ofício por provocação, por uma notícia, por um particular, por um cidadão. O titular do direito não é quem leva a informação, na verdade, o órgão tem poder dever de agir, o processo não é do particular, o processo não visa resolver questões de briga comercial de licitantes, não visa o interesse de um particular específico, ele visa o interesse público. E o processo pode não ser nem de acesso liberado para quem representa, para quem denuncia. isso é uma particularidade, salvo se houver interesse impactado, no sentido de que o que será decidido, por exemplo, vai acabar no fechamento da empresa, vai habilitar o maior contrato que sustenta a vida de uma empresa. Isso é um impacto com justificativa para interesse, para legitimidade processual, para fazer parte do processo. O controle interno, então, tem autonomia, tem independência para decidir, ele não invade as competências dos órgãos de origem que praticam os atos, ele revisa, fiscaliza os atos e existe essa estrutura integrada do controle interno em cada ponto, em cada órgão dos três poderes. Existe o órgão central, no caso do Executivo Federal e os órgãos que são presentes também no Legislativo, no Judiciário e nos Estados, a mesma similitude de organização de controle interno, todos com esse foco do poder e dever de agir no foco da coisa pública, da legalidade e da economicidade e legitimidade dos atos da administração. Não exatamente para que o objetivo seja anular ou propositadamente terminar um contrato administrativo, anular, não é isso, é apurar, saber a verdade real e fazer as determinações, se for o caso mesmo de desfazer atos administrativos. E uma conclusão é que ele é um meio de defesa, sim, em matéria de controle, em matéria de licitação, mas não defesa do seu direito de defesa no sentido de que provocou estar em jogo o interesse público. E um detalhe, as suas decisões têm a força com as limitações, por exemplo, da cobrança judicial que ela não faz diretamente, tem que se reportar a outro órgão, mas elas são decisões que recaem sobre os agentes públicos e eles devem cumprir, porque é o órgão exatamente para determinar desfazimento de atos e medidas que corrijam os atos administrativos. O poder dever da administração pública é de corrigir os seus atos a qualquer tempo. E, enfim, lembrando que todos os procedimentos a nível de controladorias e corrigidorias precisam ser observado o trâmite com o devido processo legal, as garantias da lei de processo administrativo federal, as leis similares, dos estados e municípios, para preservar a tramitação sem vícios, sem nulidades. É isso, eu agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula com um controle na área de tribunais de contas. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tch. Tch. Legenda Adriana Zanotto